Apenas um dos 49 apenados que foram contemplados com a saída temporária para o Dia dos Pais não retornou na data correta para o presídio semiaberto. Trata-se de Charles Bruno, que agora é considerado foragido da Justiça. Conforme determina a lei, 7.210, eles têm direito a 5 saídas temporárias por ano. E é conforme a demanda da município, da comarca, os presos que estão ali no regime semiaberto, eles são contemplados com essa saída temporária. E aí é expedido uma portaria pela juíza de direito aqui da vara da comarca. E aqueles que se encaixam, que se enquadram na portaria, ele tem o direito de saída temporária. E dessa vez saíram 49 apenados. Dia 12, às 18 horas, às 6 horas da manhã, saíram 49 apenados. Dia 19, às 18 horas, retornaram 48. Um, o Charles Bruno já é considerado foragido da Justiça. Ele não é a primeira vez que é considerado foragido? Já aconteceu isso em outras ocasiões? Já, já aconteceu. Inclusive, ele estava de tornozeleira eletrônica. Ele estava monitorado, ele cortou a tornozeleira e encontra-se evadido do sistema prisional. Só para a gente poder destacar mais uma vez, Leandro, essas 5 saídas temporárias, se você diz que é um respaldo em lei que os apenados têm, e quais são esses comportamentos que geram esse benefício? Ele não pode ter envolvido nenhum processo administrativo nos últimos 6 meses, que é o PAD. Então, basicamente, é o comportamento. O preso tem que ter comportamento para poder ser contemplado com essa saída temporária. É importante a saída temporária para a ressocialização do apenado? Então, a saída temporária é justamente para reinserir o preso, aos poucos, a sociedade e seus familiares, né? Então, é importante para dar ressocialização do mesmo. Muitos deles já estão saindo para trabalhar, certo? Sim, nós temos o convênio do DR, onde contempla hoje aproximadamente 20 apenados trabalhando no convênio. Ele recebe 75% do salário mínimo e 25% volta para o DPEM, que é para ministrar custos para os próprios apenados também. Já temos a próxima saída marcada também, a data? Tem, que agora a próxima saída será do dia das crianças. Aqueles presos que encaixaram na portaria da juíza serão contemplados novamente com a saída temporária.